Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 6 e vamos dar continuidade nas continhas de adição e subtração por meio das situações-problemas. Como já havia dito, é muito importante que vocês prestem atenção nos enunciados das situações-problemas, para assim você saber resolver a continha e saber se é uma continha de adição ou uma continha de subtração. É importante também saber realizar os cálculos no quadro de valor-lugar, sempre começando a preencher o quadro e a soma ou subtração pela unidade. Na página 57, na seção Registro de Viagem, eu vou ler para vocês uma curiosidade, bem interessante. O eucalipto é a árvore utilizada para fazer o papel. Para produzir duas caixas de papel sulfite, é usada uma árvore de eucalipto. Para que não sejam cortadas tantas árvores, é importante economizar nos papéis. Então, quando vocês utilizam uma folha do caderno ou um outro papel para desenho, nessa parte, nessa seção de Registro de Viagem, está dizendo que para realizar, para fazer, produzir duas caixas de papel, é cortada uma árvore de eucalipto somente para fazer essa quantidade de papel. Então, eu estava falando para vocês a importância de economizar papel, né? Às vezes, vocês querem fazer desenho, pegam papel, pedem outro. E isso acaba que, para produzir mais papel, é necessário que se corte mais árvores de eucalipto, né? Vamos lá, atividade número 1. Uma panificadora usava 378 sacos de papel por dia para colocar os produtos que os clientes compravam. Como alguns clientes começaram a levar sacolas de pano para colocar as compras, hoje, a panificadora usa 216 sacos de papel por dia. Olha a perguntinha deste problema. Quantos sacos de papel a panificadora está economizando por dia? Ela usava 378 por dia. Passou a usar 216. Quantos sacos de papel a panificadora está economizando por dia? Faça o cálculo com atenção. Número 2. Para realizar alguns trabalhos escolares, os alunos precisam de 345 folhas de papel sulfite. A escola tem somente 205 folhas de papel sulfite. Quantas folhas estão faltando? Mesma coisa. Vocês vão fazer o cálculo, pode armar no quadro de valor lugar, colocar os números corretos nos lugares corretos, coloque o sinal da pontinha se for adição, se for subtração, e realize o cálculo com atenção. Continuando. Na páginas 58 e 59, vocês vão realizar o cálculo de duas maneiras. Primeiro, com o algaritmo no quadro de valor lugar, na pontinha convencional, e também por meio da decomposição. Número 3. Complete as operações com o que está faltando. Agora, eu vou fazer um vídeo e vocês vão prestar atenção na explicação da atividade A para realizar as outras atividades. Ok? Vamos lá. Vou explicar a atividade A na página 58, para que vocês consigam fazer as outras com mais facilidade. Antes, eu preciso que vocês relemem, que no número 318, vamos lá. Quanto vale cada número? Lembrando, unidade, dezena e centena. O 8 na unidade vale 8, certo? O 1 na dezena, dezena, vale 10. Se eu tenho 1 na dezena, se eu tenho 1, ele está valendo 10. E o 3 na centena, não vale 3, ele vale 300, porque centena é de 100 em 100. Está falando que eu tenho 3 centenas. Então, eu tenho 300. Ok? Isso aqui é uma decomposição do número 318. 8 unidades, 1 dezena e 3 centenas. Não podemos esquecer dos valores dos números no quadro de valor lugar. Vamos lá, então, realizar a letra A. Como já havia dito, sempre começar os cálculos, tanto de adição como subtração, pela unidade. É uma continha de mais, 318 mais 421. Então, eu pego 8 unidades mais 1 unidade, igual a 9. 1 dezena mais 2 dezenas. 3 centenas mais 4 centenas. Fazendo o cálculo, igual a 7. Então, 318 mais 421, igual a 739. Certo? Isso aqui é no algaritmo convencional. A continha armada no quadro de valor lugar. Só que no livro também pede para que você se realize neste mesmo cálculo na decomposição. Onde temos? A professora já explicou. O número 318 é 300 mais 10 mais 8. 421, 400 mais 20 mais 1. Já sei que esse total dá 739. O número 739 decompondo em centenas, dezenas e unidades. Eu tenho 9 unidades, 3 dezenas, que são 30. E 7 centenas, que é 700. 739. Isso nós vamos colocar aqui. Por quê? 300 mais 400, igual a 700. Mais 10, mais 20, igual a 30. 8 mais 1, igual a 9. 700 mais 30, mais 9, igual a 739. Ok? Depois de vocês realizarem os cálculos da página 58 e 59, vocês vão lá para a página 230 recordando rotas. Certo? É uma tarefinha também de situações e problemas. Importante que leiam o probleminha com atenção. Tá? Número 3, letra A. Clare seus amigos criar um clube de leitura. As crianças encontram-se no final de todo mês para conversar sobre os livros que leiam e partilhar a pintura. Leia os podemos a seguir e resolvam-os. Letra A. O clube de leitura criou uma biblioteca com 32 livros. Novos integrantes trouxeram mais 27 livros. Quantos livros tem a biblioteca do clube? Atenção! Quantos livros tem a biblioteca do clube? Eu quero saber o total. Letra B. Clara estipulou uma meta. Em um ano, ela leia 65 livros. Sabendo que Clara já leu 32 até o mês de julho, quantos livros faltam para ela ler até o final do ano? Então, ela já leu 65. Na verdade, ela já leu 32, mas a meta dela é cheirada 65. Eu quero saber quantos faltam, tá? Lembrando sempre que o número maior é o que tira o menor. Arne a pontinha no quadro de valor do grau. Começa, assume a subtração pelas unidades, tá bom? Voltamos a nos encontrar na próxima aula. Aguardo vocês! Tchau! 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 Tchau!